Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo eu vou reagir a Hills, O Filho do Sol, Karna Não sei quem é esse Karna, nem a Thumb, não reconheci pelo menos Se eu já vim a algum lugar eu não reconheci o personagem da Thumb Então, realmente não sei esperar essa música, nem sobre o personagem Porque literalmente acho que eu realmente não vi E bom, antes de reagir ao vídeo, eu vou pedir pra que se gostarem do vídeo Se inscreverem no canal, eu quase nunca perco, tenho que começar a lembrar de pedir Pra daí se inscreverem no canal, né? O canal anda crescendo bastante, mas seria melhor se crescesse mais, né? E bom, ficaria muito feliz se você que está assistindo o vídeo se inscrevesse Acho tão estranho falar você, porque eu normalmente falo tu, mas parece que você é mais formal Pelo menos mais do que tu, mas enfim, esquece isso, é só um detalhe Vamos ver logo, porque eu fiquei bem curioso, sim, a Thumb me deixou curioso, na verdade E o título da música também, O Filho do Sol Quando eu li até achei que talvez fosse alguma coisa relacionada a Kimetsu Mas a Thumb não tem nada a ver e no título da música tem carna Eu... isso me deixou bem curioso sobre o que seria Mas vamos ver em 3, 2, 1 e... já Eu já comentei em outros vídeos, como eu acho impressionante que a Style Geek Tá tipo, literalmente em tudo quanto é canal de Happy Geek Na... tipo, sabe? Sempre ali propaganda é Style Geek Muitos personagens que eu não conheço Ali que mostrou Nossa, que bocante lá de uma música Nossa, que bocante pra uma música Eu acho que nem mereço O jeito da animação me lembra... Acho que aquele fake... Não sei, eu não olhei, mas enfim, o design dos personagens me lembra daquele anime, que eu também não conheço literalmente nada, só que tem outros personagens históricos. Pelo menos que o personagem parece ser bem arrogante. Sem emoções, e eu nem me importaria caso cê me enfrenta a ses, caso ocorresse, não seria o campeão, é muito mais que ego, eu já fui predestinado a grandeza. Você me lembra a vibe do Scano, essa coisa de falar que ele não é apenas zero, que ele sempre foi destinado àquilo. Eu tô muito impressionado aqui, tipo, é literalmente um anime que eu nunca vi nada, porque tem nenhum design dos personagens, eu tenho certeza que eu nunca vi lugar nenhum. Eu gosto de personagens assim, que são bem arrogantes e melhores. Na maioria, pelo menos, eu gosto. E tem bastante cenas, mas eu suspeito que ele não seja o protagonista. Sempre parece que eu não tenho a vibe desse de um protagonista. Ah, morreu? Não, não. Acabou assim? Ah, pena. Nossa, a música tá uma vibe tão boa. Enfim, eu gostei bastante da música, como eu falei, é de um personagem que eu literalmente não conheço, eu tenho certeza que eu nunca vi esse personagem em lugar nenhum. Eu até li na descrição, porque agora eu fiquei curioso de que anime seria esse personagem. Deixa eu ver aqui se não tem, porque, olha, eu tenho certeza que eu nunca vi nada sobre. Ah, tá. Ah, de Fate. Eu sabia que, tipo, o design parecia. Eu não olhei Fate também, mas o design dos personagens parecia. Eu sabia, eu suspeitava, mas eu ainda tenho certeza que nunca vi sobre esse personagem. Não sei quem é o protagonista de Fate, mas pela vibe da música, eu tenho quase certeza que não seja ele. Tipo, normalmente os protagonistas de anime não são arrogantes, pelo menos esse personagem parece ser. Pela música, ele lembra muito a vibe do Scanner, sabe? Tipo, ah, não sou eu que digo que eu sou demais. Tipo, eu simplesmente sou, sabe? Espero que não tenha ficado confuso. Mas é igual ele fala ali, né? Que não é apenas o ego dele, ele já é, tipo, é destinado àquilo. E normalmente eu gosto de personagens assim, eu acho que tem eles muito legais e tal. Então acho que tem um personagem que eu gostaria bastante, mas não tenho certeza. Não sei, assim, qual o nível de destaque dele nesse anime. Nem sei se esse anime acaba, tipo, matando um monte de personagem de forma tranquila. Tranquilo, eu digo, aquela coisa assim, ah, não é ficar hesitando dos personagens morrer, enfim. Pegar e matar mesmo logo o personagem. Mas eu vi que ele morreu, então o que me deixou mais curioso ainda, o personagem tão orgulhoso como ele, assim, ter morrido. Enfim, falando sobre a música, eu gostei bastante da vibe que a música tava. Eu tenho certeza que se eu olhasse o anime, eu tenho muita curiosidade pra olhar Fate. Mas, quem sabe, sei lá, nos próximos dias, talvez. Mas, eu sinto assim que se eu olhasse o anime, eu poderia aproveitar ainda mais a música. Não só por entender, mas talvez a vibe da música me agradasse mais ainda, justamente por conhecer o personagem. E essa música sempre me deixou mais animada ainda pro olhar Fate. Porque eu já vi que eles eram os personagens históricos e tudo. Então, me deixou bem, ah, bem curioso, sabe? Mas, enfim, eu até acho que eu não tenho tanta coisa assim pra comentar. Já que é justamente, tipo, um anime que eu realmente não conheço literalmente nada. Só que tem coisas históricas, mas nem sei sobre, tipo, o contexto do anime. O que eles enfrentam, sobre o que acontece. Então, não tenho grandes comentários nesse vídeo, infelizmente. Desculpa. Mas, enfim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai tá aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!